Fala, galera! Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui. E vamos lá pra mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre como vencer uma batalha espiritual. E pra isso eu trouxe meu amigo aqui, Fábio Coelho. Bem-vindo novamente. Brother, prazer estar aqui mais uma vez. Uma honra ter você aqui. E nós vamos falar então sobre batalha espiritual. Então fica por aí. Galera, é o seguinte. Quero falar sobre esse tema tão importante, batalha espiritual. E como vencer uma batalha espiritual. Essa é a pergunta desse vídeo. Por que eu trouxe o Fábio? Porque o Fábio escreveu um livro chamado Princípios da Batalha Espiritual. Depois eu quero até mostrar pra vocês. Mas, Fábio, a minha pergunta pra você é a seguinte. É muito clara essa realidade da batalha espiritual nas escrituras. Mas a pergunta que fica é como que essa batalha espiritual acontece? Ou, como um cristão, como que vence uma batalha espiritual? Legal. Essa é uma excelente pergunta. Pra mim, a gente tem que entender que a gente precisa voltar ao início. Então, Gênesis é o lugar que a gente vai buscar o entendimento sobre isso. E, no livro de Gênesis, os teólogos chamam uma expressão do proto-evangelho. Ok. Que é dito que, nessa passagem de Gênesis 3.15, é a primeira vez que o evangelho é pregado nas escrituras. Então, olha que doido. A primeira vez que o evangelho é pregado nas escrituras é o próprio Senhor no jardim que está proclamando o evangelho. E quem ele está se dirigindo pra pregar o evangelho é a serpente no jardim. Então, isso já é muito doido. Então, a primeira vez que o evangelho é pregado na escritura é o Senhor pregando, dirigindo a serpente. E aí, eu queria ler aqui, Gênesis 3.15. Diz assim, porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, olha que doido. A primeira frase da primeira vez que alguém está pregando o evangelho, ele está dizendo já de cara que existe uma batalha, uma guerra entre a serpente, Satanás e a humanidade. Que aí também vai se desenvolver que a mulher também está relacionada à humanidade, mas também está relacionada ao povo de Deus na Terra. No Antigo Testamento, Israel é chamada de esposa de Deus. Ele diz, eu sou seu marido. E no Novo Testamento, a igreja, que é o remanescente de Israel, mas os gentios crentes, eles também são chamados de esposa de Deus. Aí ele diz assim, então ele disse, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este, ou seja, o descendente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, olha que profundo, a primeira vez, de novo, que o evangelho é proclamado, é proclamado sobre a obra de Cristo e sobre a obra de Cristo triunfando sobre o poder da serpente. Então, ele está dizendo que existe um conflito entre a serpente, Satanás, lembrando sempre que a serpente não é um animalzinho que está falando, a cobra que está na árvore que está falando. Você vai ver isso lá em Apocalipse 12, que a serpente é um arquétimo para Satanás, um anjo, uma criatura caída que está no jardim. Então, ele está afirmando que existe uma batalha, ele está afirmando como ela iria ser vencida. Então, ele está revelando a encarnação de Cristo. Então, Cristo seria o descendente da mulher. Então, Deus se faria homem, a encarnação. Por quê? Porque quem abriu a porta da morte na humanidade foi o primeiro Adão. E quem abriu a porta da vida, mais uma vez, seria o último Adão, Cristo. E como que ele ia fazer isso? Ele ia esmagar a cabeça da serpente. E esse movimento que Cristo faz para esmagar a cabeça da serpente é o mesmo movimento que fere o seu corpo. Então, aqui está revelando a crucificação de Cristo. Então, como que se faz batalha espiritual essencialmente? A batalha espiritual, essencialmente, ela é vencida em Cristo. Porque Cristo venceu a Satanás e todo o seu império na cruz. Eu até vi uma frase que você colocou, que ficou até na... Não, uma frase não, perdão. Um versículo em Colossenses 2, 15. Então, a cruz é o momento definitivo onde Cristo vence, ele destrói o poder das trevas e ele não faz isso sem martírio. Então, não existe redenção, não existe vitória sem entrega, sem humilhação, sem obediência, sem martírio. Então, essencialmente, a batalha contra as trevas, ele é vencido em Cristo. Então, essa é a base do que a gente está falando no livro. Legal. Agora, alguém que está nos assistindo, pode dizer assim, legal, mas eu continuo experimentando esses efeitos e eu não me sinto vitorioso e triunfando. Estou perdendo essa batalha. Por que acontece isso, Cristo tendo triunfado? É, essa é uma segunda excelente pergunta. Porque qual que é o dilema? O dilema é o seguinte. Ok, Satanás, ele se levanta contra a humanidade no jardim, o homem ouve a voz, é seduzido pela voz da serpente, ele desobedece a Deus, ele abre a porta da morte. E a maldição da morte não afeta apenas Adão, não apenas afeta a sua família, mas afeta toda a criação, né? Está escrito em Gênesis 3, sim, maldita é a terra por sua causa. E até a gente falou um pouco no vídeo de maldição hereditária, né? Vou até deixar pra vocês aqui, depois dá uma olhada, vai abençoar muito a sua vida. Então, o que acontece é que, a partir da queda, ele já, o próprio Senhor já está anunciando a redenção. E aí, o que acontece? Tem um plano sendo desenvolvido, né? A semente de Abraão, Deus levanta Abraão, uma família, e vai desenvolvendo até chegar à encarnação de Cristo. O que acontece é que Cristo desenvolve a sua jornada, ele sobe a cruz e ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele aparece aos discípulos e ele fala uma frase muito emblemática. Ele diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí, contei todo esse ponto de fundo para o dilema. Qual o dilema? Se Cristo já triunfou sob as trevas e se toda autoridade nos céus e na terra já estão nas mãos de Jesus, como que o Satanás faz o estrago que ele faz ainda nos dias de hoje? E aí, Paulo vai ensinar isso lá em Efésios 2, no versículo 1, e eu quero ler. Diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora, opera, atua sobre os filhos da desobediência. Então, voltando para o Éden, de novo, o Éden, o jardim é uma porta para a gente entender toda essa realidade. Como que a porta da morte e da maldição foi aberta sobre a criação? Por meio da desobediência do homem. Cristo venceu, triunfou, a guerra está vencida, mas como o Satanás ainda opera sobre a humanidade? Ele continua operando sobre a desobediência do homem. Então, o que sustenta o fôlego da serpente nas nações é a desobediência do homem. E aí, voltando para Gênesis, eu quero ler o versículo anterior do Gênesis 3, 15, que é o 14, que diz assim, Então, o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, lembrando que ela é um arquétipo, e entre todos os animais selváticos. Aí, olha o que ele diz, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. O que alimenta a serpente todos os dias da sua vida? Pó. E o que é o pó? Se serpente é um arquétipo, o pó também é um arquétipo. Então, o próprio Senhor fala em Gênesis que você é pó e ao pó voltarás. Então, qual é a matéria-prima da carne do homem? Pó. E o que sustenta a serpente? As obras da carne. O que sustenta a serpente? A desobediência do homem. Então, Cristo já venceu, ok? Mas ele continua operando sobre o pecado, a rebeldia, a desobediência e a carne. Então, é isso que sustenta o poder da serpente nas nações. Então, como nós vencemos essa batalha em Cristo? Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, Paulo vai dizer isso em Filipenses, né? Então, o que ele vai dizer? Então, eu vou ler mais uma passagem. Ele diz assim, Filipenses 2, 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, como nós vamos vencer? Da mesma forma que Cristo venceu. Cristo não venceu o Império das Trevas gritando contra Satanás e repreendendo o seu poder e gritando contra os ares e fazendo um monte de coisa física. Não, a maneira que Cristo venceu as trevas foi, primeiro, ele se esvaziou da sua vontade, ele se esvaziou da sua posição, ele assumiu forma de servo, ele veio servir, ele desceu, ele se humilhou e ele obedeceu até a morte. Então, esse é o caminho da autoridade para a batalha espiritual. Então, se você quer ser violento na batalha espiritual, é uma violência contra o velho homem, né? Oh, com certeza, com certeza. Não é nem uma violência contra o inferno. Você quer matar o inferno e para de dar comida para ele, né? Exatamente. Vamos matar o capítulo de fome. Tem até uma piada que o pessoal conta, né? Que a Bíblia começa, Satanás sendo apresentado como uma serpente e termina ele apresentado como um dragão, né? Foi com o meu pra caraca, né? Alimentaram ele com força, né? Tá gordinho, né? Então, essa batalha espiritual se vence na obediência. E eu percebo, assim, que seria... A gente quer que seja no grito, né? É. Porque aí não precisa ter processo, né? Não. Não precisa matar a carne, não precisa vencer pecado, né? Então, e é legal porque é o triunfo da cruz e a sua obediência, né? É. Não adianta você querer se obedecer sem estar em Cristo. Mas não adianta também esse estar em Cristo de forma passiva e que você não faz nada, né? Esses dois lugares. Cara, se você quer aprender mais sobre isso, se você tem dúvidas sobre isso, se você quer crescer nesse assunto, o Fábio escreveu um livro chamado Princípios da Batalha Espiritual. 12 Verdades de Como Vencer em Cristo, o Deus dessa Era. Cara, queria te incentivar a pedir esse livro. Eu tô tendo a honra de lançar pelo Dizascope junto com o Fábio. Por quê? Porque a gente entendeu que é um tema que nós, como igreja, precisamos crescer e desenvolver e finalmente chegou, né, Fábio? Ô, nasceu esse filho. E olha só, me abençoa muito. E todo mundo que a gente tem compartilhado tem sido muito abençoado. Eu tive como pegar o PDF antes e já mandar pra uma galera aqui da igreja que trabalha com essa área de intercessão, batalha espiritual. Então, se você quer crescer nisso, se você quer vencer e ajudar outras pessoas a vencerem, eu quero que você te vá pedir Princípios da Batalha Espiritual do Fábio Coelho. 12 Verdades de Como Vencer em Cristo, o Deus dessa Era. Pede aí que a gente vai entregar na sua casa. Depois eu quero que você mande o testemunho pra gente de como isso te tocou e te afetou. Meu amigo, muito obrigado por mais esse tempo aqui com a gente, investindo nessa galera aí. Um prazer, brother. E olha só, se você foi abençoado, deixa um comentário aqui. Curte o vídeo. Quando você faz isso, o YouTube libera mais ainda o vídeo. Também se inscreve no canal, você vai receber tudo que a gente produz aqui. Vai chegar tudo pra você. E, claro, pega o link, divulga pra todo mundo, manda os seus familiares, manda no grupo da igreja, manda em toda parte aí pra que a gente possa crescer no entendimento do Evangelho. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!